O que passa o país, o que passa a nossa empresa, nós decidimos que nós não temos condições de fazer a nossa campanha reivindicatória enquanto nós temos companheiros demitidos, enquanto nós temos companheiros sem trabalho para receber a criminalização. Por isso nós entregamos a Petrobras uma pauta política pelo Brasil. Ou a Petrobras retoma o seu investimento, assume o seu papel como reputora, subvencionamento do nosso país ou nós vamos para as aulas assimiladas enquanto as aulas operacionais e administrativas da Petrobras. Não temos condições de ficar discutindo mais um por cento, dois por cento de reajuste dos nossos salários enquanto a gente não tem mais de 20 mil trabalhadores metalúrgicos demitidos. Isso sim é mais do que trazer solidariedade para aqueles que aderam seus empregos. É trazer luta sem falsas promessas. Nós queremos a retomada do invento de investimentos no nosso país. Nós queremos é que, ora, é direito do trabalhador demitido e receber a criminalização. É direito, mas mais do que isso, nós queremos a volta da dignidade de vocês. Porque o trabalhador só tem dignidade quando ele tem o seu emprego, quando ele pode levar o adimento para as suas famílias. E é essa a visão que os petroleiros de todo o Brasil estão tomando. Nós estamos aprovando a greve em todas as unidades nossas da Petrobras. Plataformas, veterinarias, veterinarias e áreas administrativas. E não vamos adequar se a Petrobras está pensando que ela vai nos comprar.